O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ela volte logo pra mim Uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que é aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se não ver Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se esse planeta de cor Escolhe porque não vê O jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado É como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo E acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Oh, coração Tá gostosinho Ah, menina, linda, eu quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho Preciso do teu amor Não faz assim Ai, amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu De mais ninguém É meu, só meu De mais ninguém Te amo demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente longo por você Fui o alvo do cupido Deu esse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente longo por você Te amo Te amo, te amo Ai, amor Ai, amor Te amo demais Ai, amor Ai, amor Ai, amor Te amo demais Ai, amor Te amo demais Te amo demais